Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver mais um site para te ajudar a aprender inglês. Let's get started! O site de hoje é o Quizlet. Essa já é a página principal do Quizlet, já é a sua conta. Você já entra direto na sua conta. Então, a primeira coisa a fazer é criar a conta e você já pode começar a usar. O Quizlet é um site que funciona na base de flashcards. A gente já viu os flashcards no tutorial de outro site, que é o Tiny Cards. Então, a ideia é a mesma. Antigamente, o pessoal usava aqueles cartões retangulares como informação na frente e uma definição, um sinônimo, uma resposta, uma pergunta no verso. Então, você olha para a frente do cartão e tenta lembrar o que está no verso. Vira, confere e vê se acertou, errou, se precisa de treinar mais e tal. Hoje em dia tem muitas versões online. O Tiny Cards é um desses sites que trabalha com flashcards. O Quizlet é um outro site que eu uso com os meus alunos. Isso também funciona dessa forma. O Quizlet é um pouco mais elaborado do que o Tiny Cards. O Tiny Cards é bem simples, bem direto, sem burocracia nem nada. O Quizlet tem outros aspectos interessantes para ajudar o aluno a lembrar das informações. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Depois de criada a conta no Quizlet, o Quizlet tem uma parte paga, uma parte gratuita, mas dá para usar a parte gratuita muito tranquilamente. Você começa a criar os seus sets ou a usar os sets de outras pessoas. É possível compartilhar os sets, deixá-los públicos e usar de outras pessoas. Como eu sempre digo, eu gosto de acoplar sites uns com os outros. Então, o que eu tenho feito aqui no Quizlet é o seguinte. Eu crio os sets para os alunos usarem e esses sets são com base em outros sites. Então, como vocês estão vendo aqui, cada um desses é um grupo, é um baralho. Então, esses aqui são com base em material do site do BBC. A gente tem um tutorial de como usar o BBC. E também um outro folder para o Voa News. Eu já fiz um tutorial também de como usar o Voa News Learning English. O que eu faço aqui é, para cada uma das lições, eu uso aquela série da Ana, né? Tem 52 lições. Para cada uma delas, eu pego algumas frases que eu acho importante que o aluno saiba para usar na fala, né? E pego e faço uma lista que uso essas frases para criar os flashcards aqui no Quizlet. Então, eu vou pegar a lição 1 do Voa News. A gente já viu no tutorial do Voa News Learning English. A lição está na ordem alfabética, está aqui no topo. Welcome. O que eu fiz aqui foi criar, então, eu gosto de criar 20 flashcards para cada lição. Então, o que eu faço aqui é colocar de um lado o material em inglês, no verso em português. Aqui no Quizlet é possível colocar imagens. Isso é uma coisa legal. Se você não está pagando, você usa as imagens que estão disponíveis. Se tiverem disponíveis, muitas vezes não estão. Como aqui na maioria dos cartões, não tem imagens disponíveis. Consegui só essas aqui. Se você pagar, você pode fazer o upload de suas próprias imagens, né? Mas não é tão necessário assim, não. Então, antes de ensinar como criar um seto, um baralhinho no Quizlet, eu vou mostrar o que pode ser feito depois que você tem o set pronto, depois que você já criou o seu baralhinho. Então, aqui você pode, aqui você tem a lista, o seu baralho, você pode editar no momento que você quiser, né? Você edita, faz as alterações se quiser, salva. E depois você vai treinar esse material. Como? Primeiro, no esquema tradicional de flashcards. Então, clicando aqui no flashcards, vai aparecer o baralhinho, o áudio, o meu áudio está em português. Então, o que eu tenho feito é pedido para os alunos tirarem o áudio em português. Não precisa. E aí você vem aqui embaixo, à esquerda, no Options. Clica embaixo no Show Advanced Audio Options. Português Audio Off. Só isso. Clica no X e está salvo. Então, aqui não vai mais aparecer o som em português. E aí você fala isso em inglês. Hi. Clica no cartão. Hi. Hi. Confere. Está certinho? Vai para o próximo cartão. Are you Anna? Are you Anna? Are you Anna? Hi there. Hi there. I am Pete. I am Pete. E vai até o final. Então, aqui está mostrando nessa barrinha azul, mostra o seu progresso. São... Eu já fiz quatro cartões de vinte. O objetivo é chegar até o final. Se tiver necessidade de repetir, sempre repita. Sempre repita. Se sentir que não está sabendo com muita firmeza o material, faça novamente. Aqui embaixo está mostrando que é possível shuffle. Misturar os cartões. Tirar os cartões da ordem. Aqui no play, ele vai passar os cartões automaticamente. Nice to meet you. Tá? Você pode tirar o play. A estrelinha aqui é para... Se você tiver dificuldade com um cartão só do deck, você pode marcar o cartão. Porque aí você pode estudar, focar nesse cartão, nessa frase. Estudar separadamente. Você pode editar, clicar aqui para eu ouvir e tudo mais. Então, essa é a parte de flashcards. Terminado esse treino, você vem aqui no back. E agora a gente vai para a próxima fase, que é o learn. Você clica no learn. E o learn é a tradução. No caso aqui do meu esquema, que é de tradução, né? Inglês e português. Mas, se você tiver, por exemplo, um flashcard, onde você tem um conceito na frente, uma definição no verso, é isso que você faria aqui. Você escreveria a definição no type the English, né? Type the English. Então, I live. Eu moro em um apartamento. Seria I live in an apartment. Answer. Correct. Então, aqui está mostrando quantos cartões faltam. 18. Eu ainda não fiz nenhum, cometi nenhum erro e acertei 2, né? Então, press Nikito continue. Prazer em conhecer. Aqui até coloquei a colinha. Nice to meet you. Nice to meet you. E vai progredindo até o final. Até acertar tudo. Completou essa fase, você clica no back, volta e parte para a terceira, terceira etapa aqui, que é o spell. No spell, você vai treinar o listening. Então, nice to meet you. Você ouve, no caso aqui já tem a tradução, né? Mas não necessariamente precisa ter a tradução. Então, nice to meet you, você escreve nice to meet you e vê se está certinho. Está certinho. A gente é tão gostoso de fazer, a gente embala e vai fazendo até o final. Então, aqui você está vendo que tem this round, né? São, eu acho que são dois a três rounds. Não, são dois rounds. Essas bolinhas marcam os rounds. Os rounds que você fez. Então, eu não concluí nenhum round ainda. Aqui tem um progresso, 12%. O ideal é chegar até o final, né? E fazer, concluir tudo até dar 100%. Finished, aliás. Aqui daria finished, finished. E um outro exercício ainda é o testezinho. Então, o site cria um teste baseado nas informações que você usou para fazer os flashcards. Clicando aqui no teste, é uma provinha bem clássica, tradicional mesmo, né? Então, você tem questões do tipo written questions. E aqui você escreveria a tradução, né? Porque eu fiz o meu flashcards com base em tradução. Matching questions, que são uma questão de associação de colunas. Multiple choice questions, perguntas de múltipla escolha. True or false questions, falso ou verdadeiro. E é isso aí. Você clica aqui no check answers e vê. De preferência, acertar 100%. Se tiver errado, refaça, refaça, refaça. Tá? Então, esse seria um quarto passo. Agora, para se divertir, ainda tem a parte do play. Esses dois primeiros são joguinhos. O primeiro joguinho é match. É um joguinho de associação. O que você tem que fazer aqui é make everything disappear. Fazer tudo desaparecer. Então, drag corresponding items onto each other to make them disappear. Você arrasta um item para cima do outro para fazê-lo desaparecer. Start game. Vamos ver. Então, hi there. Tá vendo? Eu gosto de nadar. I like swimming. I practice English every day. Eu partivo inglês todos os dias. E o objetivo é fazer tudo desaparecer. Ter um tempo correndo aqui. Então, fazer rapidinho. O outro joguinho é um joguinho de asteroids, gravity. O que você tem que fazer aqui é digitar a resposta correta antes que o asteroide atinja o planeta. Então, protect the planets from incoming asteroids. Proteja o planeta, os planetas, de asteroides que são se aproximando. Get started. Aqui você pode escolher, né? Definir as opções do seu jeito. Let's go. Watch out for red asteroids. If you miss a term twice, they will destroy your planet. Então, start game. O que você tem que fazer aqui é digitar no quadrinho. Hi there. Oi. E se você acertar, é o asteroide de som. I'm Pete. Sou Pete. Não. Sou Pete. Eu não sei. Eu sou o Pete. I don't know. Eu tenho que lembrar aqui a tradução certinho. Mas esse é o jogo aqui que tem o score, o nível e tudo mais. Então, o joguinho sou o Pete. Essa era a tradução que eu tinha que colocar. Tem que escrever exatamente do jeito que está no cartão. Então, você tem que saber o cartão muito bem. E o live é para quem tem turmas. É para turmas. Aí tem um guide tour para classroom. É um classroom game. Ok? Então, é isso aqui. Você cria o seu baralhinho e treina o baralho. Usando o sistema de flashcards, o learn, o spell e o test. Agora, vamos ver como é que a gente cria um baralhinho no Quizlet. É fácil. É só como lá no Tiny Cards. Sempre tem esse símbolo aqui, o maisinho. Clica no mais, no create. E aí, você tem que dar um nome para o seu set. De novo, vou fazer um set para treinar pets. Pets. Create. Você só pode salvar o seu set depois que tiver dois ou três itens no seu baralhinho. Aqui, você pode importar a sua lista. Você pode deixar visível para todo mundo ou não. Você pode deixar editável só por você ou não. Certain classes, people with the password. E é isso aí. Então, como é que é aqui? Por exemplo, eu vou colocar em português na frente. Cachorro. Ah, choose language. É importante definir a linguagem, né? Então, aqui eu vou definir como português, português. E aqui como English. Então, cachorro. Dog. Agora, se você não souber, ou se quiser acelerar um pouquinho mais, o próprio site já te dá definições, dependendo do tipo de informação que você quer. Então, o próximo animal aqui que eu vou colocar é gato. Você pode vir aqui nesse autodefine, né? O site tem um autodefine que provavelmente, como é muito simples, ele vai te dar a tradução em inglês. Cat. É só escolher um aqui. Cat. Define para você. Outra coisa que você pode fazer é colocar uma imagem. Então, se você não estiver apagando, muitas vezes a imagem não vai aparecer. Mas no caso de gato, acredito que sim. Você escolhe uma figura aqui, né? Uma outra opção seria gravar o som. Mas isso não está disponível para a versão gratuita. Só para a versão paga. Mas a figura aqui já basta. O próximo aqui vai ser pássaro. Então, aqui eu vou no autodefine. Bird. E vou colocar uma figurinha para bird. Vou colocar uma figurinha para dog. E mais um animal aqui. Coelho. Rabbit. Autodefine. Eu já escrevi. E a foto do rabbit. Pegar esse aqui bonitinho. Essa é a minha lista. É o que eu quero treinar, né? Você pode continuar acrescentando cartões. Apagando, né? Aqui na lixeira. Pode mudar a ordem dos cartões. Mas eu vou criar. Clica no botão create. E a listinha está pronta. Você pode acrescentar e remover termos, né? E editar da forma que você quiser. Então, agora você vai treinar. Né? Então, vai lá no flashcards. E já vai treinando. Então, dog. Cachorro. Cachorro. É. Sempre alterando aqui. Mostrando. Português óleo off. Né? Porque eu não quero o áudio em português. Não preciso. Cachorro. Cat. Bird. Rabbit. Ok? Então, o baralhinho está pronto. E aí, é só treinar. Ok? Então, é isso aí por hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Do site. Espero que ele te ajude a aprender inglês. Thanks for watching. Se tiver gostado, dê like no vídeo. Compartilhe com os amigos. Assine o canal. Practice everyday. And I'll see you next time.